Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, porque isso ajuda muito o canal a crescer e incentiva a gente a produzir mais e mais vídeos. O sistema de inequações abaixo admite K soluções inteiras. Pode-se afirmar que... Aí você tem os itens. Os itens apresentam possibilidades aqui para o K. O K é maior ou igual a 0 e menor do que 2? O K é maior ou igual a 2 e menor do que 4? Então você tem que determinar a quantidade de soluções inteiras do sistema de inequações. A nossa estratégia será resolver o sistema e contar uma a uma quais são essas soluções. Essas soluções inteiras. Eu vou mover aqui o sistema de inequações para o lado. E vou começar a trabalhar com a inequação mais complexa. Porque essa daqui, X menor ou igual a 12, não tem mais nada para fazer. X é menor ou igual a 12. Agora, essa outra aqui, a gente ainda tem que trabalhar com ela para ver qual é a sua solução. Então vamos em frente. O nosso primeiro passo é passar esse 3 aqui para o lado esquerdo. Vem menos 3. A gente não deve passar esse X multiplicando 3 aqui. Porque se o X for positivo, tudo bem, a desigualdade se mantém. Mas se o X for negativo, aí ela se altera, ela fica contrária. Então, para evitar esse problema de ter que lidar com duas situações, X maior que 0 e depois X menor que 0, a gente pode resolver de uma vez só, passando 3 para o outro lado. Ele vai em menos 3. Isso a gente pode fazer, tá? A gente imagina que tem um denominadorzinho aqui, 1, abaixo do 3. E adiciona, ou subtrai, né? As frações. O denominador comum de X e 1 é X. X por X dá 1. E uma vez essa expressão aqui, ela mesma está aqui. X por 1 é X. X vezes menos 3, menos 3X. Pronto, adicionamos as duas frações. Agora, a gente vai reduzir os termos semelhantes. Aqui temos menos 2X e menos 3X. Portanto, menos 5X. Agora, a gente pode fatorar essa expressão do numerador com tranquilidade. Muito fácil. Basta encontrar dois números, cuja soma seja menos 5 e cujo produto seja menos 14. Esses dois números, naturalmente, são mais 2 e menos 7. Então, a forma fatorada dessa expressão aqui do segundo grau é X mais 2 que multiplica X menos 7. Pode conferir se você achar necessário, ok? Então, as raízes são menos 2 e mais 7. As raízes dessa expressão aqui que corresponde a uma expressão de segundo grau. Essa mesma aqui de cima. Eu fatorei para poder observar aqui as raízes, que no caso são menos 2 e mais 7. Então, a gente faz o estudo do sinal do numerador, do denominador e da fração como um todo. Como é que fica? O numerador, as raízes são menos 2 e 7. A bolinha é aberta porque a gente não quer que seja igual a zero. A gente quer que seja maior do que zero. Não podemos ter essa fração igual a zero. Então, a gente já vai eliminando aqui isso, colocando a bolinha aberta. Como A é positivo, a concavidade da parábola associada a essa expressão do segundo grau é voltada para cima. Em outras palavras, aqui vai ser positivo. Para X menor do que menos 2, os valores dessa expressão do numerador serão positivos. Para X maior que 7, também serão positivos. E para X entre menos 2 e 7, os valores do numerador serão negativos. Agora, o denominador é fácil demais, porque é só X. X, se o X for maior que zero, é positivo. Se o X for menor do que zero, é negativo. Agora, nessa região, mais com menos vai dar menos na fração. Se o numerador for negativo e o denominador também for negativo, vai dar positivo. Menos com menos dá mais. Aqui, menos com mais dá menos. E mais com mais aqui dá mais. As regiões que nos interessam são aquelas em que a fração como um todo terá sinal positivo. Portanto, entre menos 2 e zero e maior do que 7. Portanto, temos dois intervalos. Um de menos 2 até zero, intervalo aberto. E outro, X maior do que 7. A gente pode escrever isso assim. X maior do que menos 2 e menor do que zero. Ou X maior do que 7. Para concluir, fazer o conjunto de solução, a gente tem que fazer a interseção ainda com a solução aqui dessa outra inequação. Mas isso aqui é muito simples. É X menor ou igual a 12. Essa parte aqui já é menor ou igual a 12. Agora, aqui, você tem que ver. X tem que ser maior do que 7. Mas, por outro lado, menor ou igual a 12. Então, a solução da inequação é X real. Então, que é X maior do que menos 2 e menor do que zero. Ou X maior do que 7 e menor ou igual a 12. Agora, a gente pesquisa as soluções inteiras. Nesse primeiro intervalo aqui, você tem um número inteiro, que é o menos 1. Porque é maior do que menos 2 e menor do que zero. Só tem o menos 1. Agora, maior do que 7. Tem 8, 9, 10, 11. Aí, até no máximo 12, né? Porque pode ser igual a 12. Então, são essas soluções inteiras aqui. Contando, a gente percebe que são 6 soluções inteiras. Portanto, o K vale 6. E o único item compatível com isso é o item D, que diz que K é maior ou igual a 6 e menor do que 8. Então, como no item D temos a possibilidade do K ser igual a 6, ele que é o item correto. Se você gostou, peço que clique em gostei. Deixe um comentário com a sua opinião sobre a questão, sobre o vídeo. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, porque isso ajuda muito o canal a crescer e incentiva a gente a produzir mais e mais vídeos. Um abraço e até a próxima. Tchau!